Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre e galera, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês aqui todos os diálogos dos atores aí do filme de Mortal Kombat que agora estão no Mortal Kombat 11 pra vocês, Christopher Lambert, Bridget Wilson, Lyndon Ashby e também um aí que eu tenho certeza que muitos se lembram e também faz parte do filme que é o nosso querido Kerry Hiroyuki Tagawa, que faz o Shinsung aí no Mortal Kombat 11 também ele esteve no modo história e tal, todo mundo ficou muito empolgado quando ele foi anunciado então agora vocês vão ver os diálogos aí de cada um deles com as vozes, é claro, dos atores que fizeram esses personagens tão icônicos aí no filme de 1995 é muito nostálgico, eu tenho certeza que vocês vão gostar mas antes de continuar, se você já sabe o procedimento, deixa o seu likezinho aqui embaixo se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos acesse o nosso site caminolô.net, a nossa plataforma roxa de lives e os nossos grupos do Telegram e do Discord tá tudo aqui embaixo no comentário fixado então, sem mais delongas, fiquem aí com esses diálogos maravilhosos dos atores do filme de Mortal Kombat e até mais de novo, você perguntei a Earthrealm você está surpreendido, Raiden? só que você te levou tanto tempo você está se sentindo agora? você está se sentindo hoje, Raiden? Raiden, meu mood não é seu preocupante sua mood é minha autonomia seu mood é meu destino, fúl por que eu não sou o seu escolhimento? você tem dia todo dia, Raiden? sim, eu tenho Nós estamos no âmbito da história. Onde eu sempre recebo o top-billamento. Não presteçam, Junkade. Você está escondendo coisas de nós. Nada que preocupa você. Os alunos não mantêm segredos. Os alunos de milhões está em suas mãos. Então, me deixe passar. Eu tenho que preparar você para o combate. O que você está fazendo para proteger o mundo do Earthrealm? Tudo dentro do meu poder, Sona Blade. O que você está fazendo para proteger a gente do você? O que você está fazendo para morrer, Sr. Cage? Todo homem morre. Não todo homem realmente vive. Certo de mentira. Once upon a time, I beat Shinnok. Mari, você tem uma imaginação colorida. Olha ele. Eu peguei ele. O que eu peguei você? Eu sou o novo Chosen One? Você não foi nascido neste mundo para me derrotar. Eu nascido para trazer o Boone. Finish that. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Você matou ele, não é? O que você está ajudando contra mim. At algum momento, você e eu ficamos ocupados. Oh, eu não mesmo quero pensar sobre isso. É tudo que você nunca pensou sobre isso. Nós não somos uma coisa, Cage. Algum dia você vai ser minha esposa favorita. Você ouve você falar? O que vai precisar de você respeitar me? Partial, talvez full vasectomy. Oh, eu amo quando você fala de verdade. Eu definitivamente não, você é Sally. Eu sou o Harry, e você sabe isso. Eu não tenho nem visto o filme. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Eu vou deixar a Coca-Cola. Não, não. Do I look like I came to bargain? I invoke my right to choose my opponent. No, Shang Tsung, I am not playing your game. You have already been chosen. I have a dress your size. You should wear it. Are you out of your damn mind? It was sewn by the finest designers in Outworld. You and I keep crossing paths. Much to my delight, Sonya. I'm not someone you want to cross. Kronika sets us against each other. I accept the wisdom of her design. You're the fool. Some say we are. This has been a long time coming. Ready to face your demons. I will finish them. Your illusion bores me, Shang Tsung. That evil sorcerer is long then. Just who are you, imposter? I need an answer. It's killing me. What's the trouble, Double Double? Are we Johnny Cage's or Johnny's cage? We're filming this, right? Got to get it in one take. This is us you're talking about. I do my own stunts. You? I got people for that. Poser. First, I find out I have a kid with cage. And now this? It's official. God is punishing me. Name a contest. I'll beat you in it. Mortal Kombat. Whatever happened to breaking boards? What is this supposed to be? Your own design. A mirror match. You knew my style, but not my skill. Kronika did this. I can smell it. My destiny will fly, clips yours. Should you leave that long. Shang Lao, I presume. You presume correctly, brother. When you die, you will be forgotten. I did not clone myself. Shao Kahn made me to replace you. Genus cannot be replaced. And that's it, my friends. I hope you enjoyed these wonderful dialogues of the actors of Mortal Kombat that are now on Mortal Kombat 11. Comment down here. Leave your opinion about this. If you liked the dublation with the voices of these actors, it's really cool. I love your opinion of everyone. And don't forget to leave the like here and subscribe to the channel and hit the bell for not to be notified of the next videos, my friends. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou se você dê uma olhada para a minha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E fomos, galera! E fomos, galera! E fomos, galera!